A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, a ministra Carmen Lúcia, que esteve hoje aqui em Sergipe, Douglas Magalhães. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, chegou a Aracaju por volta das 8 horas e 30 minutos. Na pista do aeroporto, ela foi recepcionada por autoridades. Lá mesmo, ela embarcou com destino ao presídio psiquiátrico de Sergipe e, em seguida, fez uma visita ao presídio feminino. Para depois, uma reunião com juízos e desembargadores na sede do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Das autoridades que recepcionaram a ministra, apenas o governador Jackson Barreto falou com a nossa reportagem. Falou sobre a visita e também sobre os problemas dos presídios aqui no Estado de Sergipe. Eu vim aqui fazer o meu papel de governador do Estado, foi saudar, receber a ministra, que é presidente do Supremo Tribunal. Afinal de contas, é a dirigente nacional do Poder Judiciário. E eu, como chefe do Executivo Sergipe Pano, fui dar a ela as boas-vindas. Até porque se trata de uma ministra que tem um relacionamento e um tratamento muito republicano, muito atencioso com os governadores dos Estados. Quando nós chegamos no Supremo, sempre foi muito bem em se vir à ministra. Mas ela vem numa missão exclusiva do Poder Judiciário e ficou entregue nas mãos do chefe do Poder Judiciário Estadual, que é o doutor Cesario. Governador, uma das missões da ministra é visitar algumas unidades prisionais. E essas unidades como estão? Olha, o último relatório do Ministério Público, numa visita ao COPECAM, mostrou que é uma situação de equilíbrio, uma situação regular. Agora, ela vai fazer uma visita ao hospital psiquiátrico e ela vai fazer uma visita à unidade prisional presídio feminino. Agora, é muito bom dizer que eu estou com a consciência tranquila quanto ao papel do chefe do Executivo Estadual. Porque na nossa gestão, nós inauguramos um novo presídio de instância. Inauguramos um novo presídio em Areia Branca. Assumimos compromisso com o Poder Judiciário na construção do semiaberto. Na próxima quarta-feira, estarei assinando a ordem de serviço para a construção do semiaberto. Por outro lado, estamos também na recuperação de menores, que não é da área da justiça nem da segurança, mas da inclusão social, inaugurando uma nova unidade de recuperação e de reeducação de menores. Ou seja, o Estado avançou bem. E uma grande vitória, as audiências que nós estávamos, o Estado estava negligenciando muito na realização de audiências com presos. Tivemos, no ano passado, menos 500 presos em função de ter regulado esta questão das audiências. Só o ano passado, com presos, fizemos cerca de 2.700 audiências. Significa dizer que o Estado, o Poder Executivo, está cumprindo com o seu papel, frente às determinações do Poder Judiciário. Depois da reunião com desembargadores e juízes no Tribunal de Justiça, a ministra Carmelúcia voltou para o aeroporto de Aracaju por volta das 13 horas e 30 minutos, quando embarcou com destino à Brasília. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.